O que é isso? Já começamos, já começamos o directo Vamos lá, gente Já começamos... Empeçamos... BAM 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 Como é que ele ver se há? Como é que ele ver se há? Ok O parro del vecino está encendido Decía que la notificación no está llegando Pero o que pasa Llegó Bueno, aquí estamos señores Casiamente nadie ha entrado Casiamente nadie ha entrado Casiamente nadie ha entrado Bueno señores, bienvenidos aquí a un directo más Little Nightmares Empezamos aquí a jugarlo Y vamos a continuar con Victoria Continuamos Sin perder mucho tiempo ¿Qué fue donde era? Bueno, donde quedamos la última vez Ya por ahí, ok ¿Verdad? Amém. Para lá. Aqui não há nada que fazer. Uma capa. E os filhos. E os filhos. E os filhos saem. Buenas noches Charlie. Como está? Ya regreso, me voy a bañar. Ok, está bien. No hay problema. 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 Vamos lá. Deixa eu me empujar Um... Uma câmera que serve Hay que buscar algo para esse candado Uma lave falta Vai seguir por aí Vamos ver 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 Agora sim! Eu acho que ela é um botão. O ascensor. Espera, tem esse aqui. O que leva mais esse poço? O que leva? Veja. O que leva? O que leva mais isso? Acho que não é muito interessante. Olha aqui. O que é isso? Ambre. Eu vou fazer comida agora. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Um trozo de pan por aí. Oye, oye. Que bobo, mano. Um trozo de comida aí. Vamos. Vamos, vamos. O problema é que se dá pra você morrer. Ah, che. Me tendieron uma trampa. A lá, a lá, a lá. A mountaineiro lá. Ah, não. Ah, não. Não tem mais. Vou levar ele aqui. Mamma mia, e agora? Ai, santo. Bueno. Ah. Está sem audio. Então não é por aí. Vamos sair para fora, vale? Vamos lá. Não dá a forma de deixar essa vaininha. Vamos ver se temos força para... Vamos lá. Vamos lá. Me deu a porta. Que brilho mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá... Vamos lá. Eu não sei o que não vai ver isso. O que é isso? Agora, um quarto encerrado. Um quarto encerrado, um quarto encerrado. Um quarto encerrado, um quarto encerrado. 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 eu não sei que era mano lágrima e manganzão E aí segue por aí o movimento Pinche pendejo Siga buscando, siga buscando por aí piso E sabe que eu ando aí Se pudesse fazer o que ele estava fazendo E aí está, vai na má fea, mira E aí se puso serio o que está na facina E aí vai por lá madera, eh E aí 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 Agora tem que abrir esse pendejo agora Se foi Olá Goku Como você está? Buenas noches Cuidado esse pendejo agora O problema é que um ruido ou não Espérate Temos que abrir essa vaga aí para poder sair Vamos ver Napoleão O interruptor Vamos ver Não sei se eu Acciono isso Ah A 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 Não posso pegar esse livro? Não posso pegar esse livro De cojones Sube por os quadernos Ah, ok, onde estão os quadernos? O tipo é... Por aqui Vamos ao estilo Spiderman Ok, muito obrigado Que perla godoi Ai Eu posso pegar esse muñeco E tirar só para lá Para criar uma distracção Um, que é isso? Um, está tudo isso? Um, foda-se, um, foda-se, um... Um, foda-se... Jajaja Meu filho Eu já estava estresado. Próximo. Já temos coído a voz esta. De onde tu és? Perla Godoy O que é um problema? Ou seja, eu faço ruido como quiser. Me dá ganas de dar um palo na minha cabeça. Jajaja Jajaja Espero que ele logre agarrarme. O que eu quero aí? Jajaja 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 Eu Eu quero recorrer um por um. Eu quero não fazer ruido. Este chin está meio, meio... A placa está dentro de seu carro, seguro. Ah, tuas de México. Um placer. Que te hayas pasado por aqui. Eu sou da República Dominicana, um placer. E muito obrigado por me ajudar a este chin. E aí, já tu te pasaste este juego. Eu quero como que era uma distracion, guatemuñeco. E se eu tiro para lá. Inteligente, maldito. Veja de onde tirou a baena. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Quieto, quieto. No, no, no se pode. Engaçado porque aí vai de onde sai a baena. Donde, na verdade, tem que ir. Donde impacte o objeto. E aí, vocês dizem que o cego. A pessoa que se pone cego. Desarrola. O doble. O sentido auditivo. E aí, você não vai se dar conta. O que é auditivo e o olfato também. Ah, tudo o passado. Eu tenho o dois aí para quando termine este. Jugar o dois. Ah, olha a palanca. O que é a alante? Onde está? Quisera que me agarre este jarro. E ponelo aqui, sin hacer ruido. Ok. Estou seguro que quando agarre la palanca algo se va a ceder. Ah, olha. Cuidado, meu filho. Não queremos fracasar esta misión. Esta voz requiere de mucha concentración. Mucha paciencia. Ah, não. Perdão aqui que está, não. Está goals. Não andando em engenharia. Está juntos. Toda a maldita. Está bom. Que eu enfim. Está em jogue. Está bom. Está bom. ai, todos os desenvolvedores têm que estar louco, eu acho que sim o que me faz que quando eu subo então se movem e a palanca está em frente agujero agujero que sim te digo tigre me tiene as pelotas llenas então tem que mover o velho que é um problema não 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 podia não podia que maldito odio mano largas e que edade você tem para o lago doi ai, te pinche ai, dios mio por que me meti en esto por que ai, william por que tu me metiste en esto me lo recomendó un amigo mio colega youtuber uber olha veis sempre o problema é que se passo como un loco pobre entonces que ése ruido de la vaina se dá a dar cuenta para que a mi lo que me hace que el tiene que ir donde cae el objeto entonces va donde yo estoy que inteligencia artificial que le pusieron a esto ah tu tiene 15 perla gordo a veces a veces pregunto si tu eres chica o chico por que hay personas que utilizan las cuentas de otra persona a 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 o se fue se fue ya se fue donde está el objeto eso puede puede se rompa tof eso Então às vezes ele vai onde está o jogo, às vezes quando eu tiro ele vai onde eu tiro Ah, você é chico então, e você está usando a conta de tu mamãe Aí está, metendo mano o louco este Eu supongo que essa palanca, diabo Aqui há coisas, eu me encontro aí abaixo Subo, subo o livro, subo o livro Subo o livro, subo o livro Aí está segura que vem para cá, agora há manoplas Mírala aí la palanca, que mierda é Ah, Sandro, Sandro, um placer Sandro Eu te vou chamar por o nome da conta Dime como tu llegaste aqui a este canal Lo encontraste por casualidade? Ah, como diabos me vou sacar a Sandro de aqui Manoplas adentro Prende a televisão? Mas se prende a televisão aí o tipo vai vir para cá Ok, vai prender a televisão, vai sair... Agarro a palanca... Ah, e me agacho detrás de... Dei cozo... No prende, não? Não prende Uh, accounts e destruiu As palancais Yane, Switzerland Ok, come on. Uh, sono Uh, euh Um... Ok, vou preparar. Muito obrigado novamente, Sampro. Olha tudo o que nos ponen para nós. Para buscar uma espada palanca. Increíble. Vamos lá. 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 Sampro é o nosso instrutor. Não se ve nada aqui. Vamos lá. Vamos lá. saem ai vai o we sistem o som sae oi então vamos lá ao lado ao lado ao lado se vai só para um exemplo vamos empujá-lo, ok, tapamos o ojo por isso não sei tapamos o chinho ok ah, há um problema ah, não, ele mesmo vem automático agora sim chup vamos empujar a esta barrera para o carro para delante ok, carro ok, agora vamos o mesmo chup a mí lo que no me gusta de este juego es el tipo de cámara no se ve nada ok ojalá que no nos saque el pedófilo este me mantiene con las pelotas llenas e prendo la balita e e e e e uuuh manopla bro manopla manopla ahi ahi, ahi me agarra cuando el tenga la mano arriba ahi hay que tener cuidado por los orificios e cuando el tenga el orificio el puede sacar la mano oh oh shit ay este hincha pelota me aprecio en el juego entero no corre 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 padre sancho uff aquí yo se O que é isso aí? Estou louco que se lê mais na mão Não, não, não Não, não Não vamos correr Não vamos correr agora Não, não Subi, subi, subi Subi, subi, subi Eu acho que quando se rompe isso Eu acho que quando se rompe isso Meu Deus Isso, isso, isso é o que tem que fazer agora Eu tenho cuidado com a mão Eu tenho cuidado com a mão Porque para que isso se mande Adelante Vem te... Se romper a caja Mas por que eu rompo a caja? Ele está seguindo como o seu pai Se seguindo com a mãe Que se escapou com o seu marido É verdade? Mas por que eu rompo a caja Sandro? Eu vejo que a porta está lá estamos andando Ou seja, por que eu romper? ai 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 relief a pah meti ela para cá vamos colar a whatsapp ok vou Serie A manoista Ah, peraí. Vou colocar a maná no meio. Ah, 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 ah. Este é o lugar mais raio. Ok, atrás. Está caído. Vamos, vamos, vamos. Un ching, un ching na mano. Falta pa, para que la vaina le maje la mano ahí. Espera. Espera, espera, espera. Ah, quedó un perico adeto, un perico adeto. Oh, el mambo ahí. Se quillo, se quillo. Para romper los pies. No. Cuídate. Sube, sube, sube. Eh, ja. Echamos la mano, carajo. Estírala la cara. La caja. Se quillo porque le voy a echar los brazos. Ese juego así, que uno coge pelas, a uno le gusta mucho. Jejeje. 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 Hoy casi no hay nadie. Jejeje. 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 El vídeo pregunté, yo te me noté cómo tú encontraste mi canal. Espérate, dame a ver. Ah, te suscribiste, gracias por suscribirte. El canal del blonde. Somos mil veintidós personas. Ajá. Ajá. Ok, bien. Acá. Bueno, bueno. Sí, sí. Eso está bien. Eh. Parece que se fueron ya. Bien. Ok. Ah, quiero. Verdad. Yo subí el capítulo final. De Shadow of the Tomb Raider. No sé si tú lo viste, Charlie. Se fue el capítulo final, así que ya pasamos los tres juegos. El uno. Pasamos a Tomb Raider el uno. El Rise of the Tomb Raider. Y también. El Shadow of the Tomb Raider, que es el último título. Los aman los tres. En menos de un mes. Ah. Vamos a subir. Vamos a subir. Ay. Muerto. Por ahí que pasan todos los muertos entonces. Ah. Hay que engancharse de uno. Ah. Vamos a esperar a que pase uno. Oh, right. Había que engancharse solamente. Una vaina como de maniático. Ahí anda una vaina rarísima. Tiene mucho cuerpo. Y se cuida del cole gordo. Hay que oído ese que apareció algo. Ay. Ya le dio hambre, muchacho. Ay. No me diga. No veo nada. Ya. Ya le dio hambre, muchacho este. Mira comida donde hay. A los deis ratones siempre. Ah. No, 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 no. Comida, comida, comida. ¿Dónde hay comida? Es una comida. Es una comida. Es una comida. Diablo. No. Qué rico. Vamos. No. Se tiene algo que comer ahí. Ah. Ay. Qué hago. Se va a morir. Qué coño. Un ratón ahí. Necesito comida, joder. Un chaladora. Uy. No. No puede subir porque no tiene fuerza. ¿Dónde? ¿Dónde hay pedazo de caña aquí? ¿Dónde hay uno? No. Voy a morir. Buscando no veo ni mierda aquí. Necesito ayuda. Ayuda. Tengo hambre. Voy a morir. Ajá. Ah. Ah, no. Sí. Pensaba que era un pedazo de caña que había ahí. Ah, la rata co... Agarro la rata entonces. O aquí. La rata come. Ok. ¿Dónde está el ratón? Ah, bueno. Me voy a comer ratón entonces. Sí, pero la truena. Estoy viendo de noche ya. Tenga la rata. Ay. Voy a morir. Ven acá ratón. Tengo hambre. Te voy a comer. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo que ir de 멋 ensella. Tengo que iré a limpiarodzi quantitativa, perro, eh. Hay mucho muerto aquí, eh. O que é isso que eu posso empurrar? Bem. Vamos a venir, Emeria. Lisandro é nosso instructor. Uff. Sangre e problemas aqui. Vamos, empuha, empuha. Vamos, 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 vamos. Ai, mamamia, un cainicero, ahora. Eh, jugaste inside. Como assim? El nordus. Un enemigo nuevo, ahora. Carnicero. Ai, mi madre, vean, vean, vean. Ai, Dios. Ay, Dios, ma yendo. Ay, dema se me vio al musa. Un JOY людей SOS VTIAMOS O que é que está? Vai a cocina Não! Eu vou, eu vou E aí você está dentro? E são dois... Eu perdi muito tempo Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bueno, 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 está feo. ¿Dónde está la llave? La pinche llave, ¿dónde está? Ah, pero ahí la tiene la llave. Tiene la llave. Y voy, voy. Ah, no puede ser. Ah, no puede ser. ¿Dónde está la llave? Ahí está. Ahí está. Vamos lá. 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 E o diabo é tipo necessitado do meu amor. Que hermoso. Que hermoso. Que hermoso. e aí antes de ir ao movimento e aí a liga e aí a liga e aí 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 Corre. Corre 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 corre... Não be. Encomo! Amém. Amém. Oye, me tengo que ir. Adiós, ok, muito obrigada Chandro Mañana... Seguimos jogando Não sei como... Que tal é o godoete Ah... Ya entiendo lo que hay que hacer Ya entendi lo que hay que hacer aquí Ya entendi lo que hay que hacer aquí Hay que tirar la llave Que voy a correr muy rápido Ehh... Ehh... Hola... Hola William, como estas? Buenas noches Ehh... Vuelvo miento, coño, nada más comiendo ese sauce Ay, lo que tengo que hacer es meterme debajo de la cama Para, Vistra, Erru Ehh... Achei Música 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 O que é isso? O que é isso? Palope. Não, 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 não... Diablo. Que se não se pode. Que se... Maldito. Ai, 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 ai. É um livro, está, vai, né? O William me meteu em este livro agora. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa. Vamos lá, vamos só. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso que eu vou fazer? Me imagino quando eu vou fazer a parte 2 Se está algo complicado, dê-me que tarde foi a ti quando os gaste Também eu vou de inflama, se está aí todavía Vou colocar a chave aqui de uma vez Bem Complicado, muito susto Sim, agora... Vou lê-me está disfrutando do karma Do karma Olimplom Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Ay, cober, vamos muer, vamos, muer el cão A ti todo, meu Deus Eu tenho que ver o que ele está fazendo É, cabrón, cabrón É que ele me viu É, ele fez uma trampa Que maldito dame Diablo E esse bug? Como ele atravessou a... E a llave? Que paso aqui? Ehh, me encanta porque el juego no te enseña lo que tienes que hacer Si, estamos aqui cuando pela Pinche gordo de mierda No me diga que tengo yo que buscar la llave de nuevo Maldita mía, espalda Como que hay aqui? Si, ese bugle sale como yo Pansi Pansi A nota aqui mima la llave Sexta Sistente Sexta 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 A ver, quanta... quanta morta é o scan? Agora correi, 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 correi agora. Agora sim Ok, agora, agora Vamos! Isso Aproveita o bug Aproveita o bug Diz Se tu podes blonde Borra o jogo Ufa Emoladora de Kain E aqui Ok Ok Pero Se eu puder subir por aí Arriba Ou Uma cubeta Eh... No Não 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 Se pode fazer isso Não Tão pouco A ver Aqui Não 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 É Não Não Agora sim estamos falando, temos que mover isto primeiro. Aí é a minha mãe. Que caroço. Ok, já. Para isso eu acho que temos que... Para o outro lado não gira. Nada mais gira por um só lado. Ok, para o outro lado não gira. Ok, já sei o que temos que fazer. Dá-me. Dá-me. Que se eu puder agarrar uma fechinha dessa. Não. Não. E fazemos isso. Não. Não. Ah. Não. Eu pensava que era uma molécula. Não pode ser. Ah. Não. Com o helador. Ah. Um. Ah ok, o que é? Ah, sim 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 já já E agora está calne? Não? Vou empurrar a ela Bem, bem, bem Te pones a pensar, é claro que tem que pensar Vamos te destrozo a escane aqui Chuu, bem Ustedes creen que yo soy idiota, é? Jejeje O blonde sabe pensar tambien Não se preocupe que o blonde tiene Un i7 de 8 núcleos Voy a moler mi carne Voy a moler mi carne Vamos a ver Pero falta más Déjame ver Si Tengo que volver allá yo creo, si Vamos a ver Seja O que é? O que é? É Que é? Escrição Que é? É Que é? Que é? É O que é? Ah, vero Como que vamos Dereferirá Se apaga. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas sem o ventilador. O que é isso? 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 Para guardar a partida, mas não se prende por o frio. Olha só. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha aí, atrapa a carne que faltas. Como que é a carne que cai aí? Agora sim, como se acaso. Vamos allá. Vamos lá. Oh, só a 10 de noite. Vamos lá. 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 Essa é a porta. Abre essa. Essa é para a cozinha. Essa é a porta. Essa é a porta. A porta doce. É, eu acho que sim. Um grande. vamos ver... o de muñeca diablos, a ver a mesa na ti a llave miren, é um enfermo eu tenho que fazer para poder distraerlo ah, porque tenho uma maca, vai para comer ai, 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 ai ai, 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 ai ai, 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 ai veidei por aqui veico O que é isso? . . . . . . . . . Veja, veja, veja Ele pode ver aí se saiba Acho que... Vou fazer uma jogada agora 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 Vamos dar uma jogada agora E a palma dela Eu vou fazer uma jogada agora O que é que se sabe a perma, o que é que se sabe a perma? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Parece um poe, não? Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Maldito. 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 E é só o que tem que fazer agora. Vámonos. No. Ya. Vamos. Palmos. Madre mía William se foi a 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 O que é isso mesmo? Estou todo o tempo com um barco Oh, my God E aí 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 Hater-se aí, Deus... Este tiene... Perdona. E se vê o audio. Se le rompió la... La gomita a la palanca. Mierda. Eu acho que ele ficou meio nervioso. Oh, shit. Ai, maldita. Outro de golpe aqui. É... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esse é o outro que tem que empurrar para lá Por aí que é isso? Por onde é que vai ser? Vamos lá para subir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tenha cuidado que não se tira um pedido aqui E agora? E outro palombo E agora? Sim, agora eu vou colocar um pedido aqui que é isso? pode, pode, pode que é isso? Esse maldito borde do diabo tem que sair aqui Eu não me engoo. Eu não me engoo aqui. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá até amanhã. Vamos a deixar ele até aqui. Vamos lámpar. 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 Quiero escapar de este barco de obesos. Ai, meu Deus Bom, vamos passar uma noite Não, eu não vou, já Sou Llevamos três horas, quando? Tenho que fazer algo amanhã temprano Tenho que acotar, amanhã eu sigo Mas veja que tu não ia jogar o segundo Demo E vi que tu o tinha programado, logo o guardaste Ah, sim, sim, sim Vou passá-lo para cá O que você tem que ir ao Village, todo o mundo Jogando as jodidas Demoes Sim, mas não pude fazer o direito por internet Andale aqui Que problema Logro de, hablamos então Mañana eu sigo jogando O Little Mimoros